Venha você também fazer parte do melhor e mais completo curso de gelato do mercado, te ensinamos a montar uma gelateria com pouco investimento, mesmo que esteja começando do zero. Temos alunos espalhados pelo Brasil inteiro e fora dele também. A grande maioria nunca havia feito sorvete na vida, e em pouco tempo já estavam faturando muito com suas gelaterias. Tá procurando um negócio altamente lucrativo? Não existe nada mais lucrativo do que vender gelato. Aprenda a balancear e produzir seu próprio gelato sem depender da indústria, sem utilizar saborizantes ou corantes artificiais. Aqui você aprende tudo sobre gelateria, como maquinário, insumos, fornecedores, sistema de vendas e muitos outros produtos já validados na nossa loja, que vai aumentar o seu ticket médio e manter suas vendas o ano inteiro. Aprenda com quem vive essa realidade na prática, tem gelaterias e sabe o que está falando. Entre também para o seleto grupo de alunos no Telegram e tenha todas as suas dúvidas resolvidas diariamente pelos seus professores. Quer saber mais? Clique no link e conheça todo o conteúdo do curso. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho